Todos gostam de ser amado Todos gostam de ser. Todos gostam de ser o tueueue, Todos gostam de ser o tueueue. Todos gostam de ser. Suntura, por favor. Doutor McNamara, sua filha sofreu um acidente de carro. Ela está vindo pra cá agora. Está tudo bem? A minha filha sofreu um acidente de carro. E foi feio? Eu não sei, mas estão trazendo ela pra cá. Karen, pode assumir? Uhum. Doutor Alas, enfermaria dois. Doutor Alas... Trauma um. Código azul e código branco aqui. Aqui, gente, rápido. Me ajudem. Adolescente, responsiva, multipla o ponto de um do peito. Parece que o externo está fraturado. Trauma na cabeça. Fratura exposta, sistólica, em 50. Avisa a cirurgia. Plantão da horta. Plantão da cat. Código azul e código branco. Oi, amor. Ai. O que ela tem? Dor intensa na coxa direita. Nenhum movimento abaixo da lesão. Dá pra ver um inchaço. Dor intensa no pescoço. Náusea no caminho. Parece uma condução. Amor, olha pra mim. O que mais dói? Minha perna. Sua perna e a cabeça. Tá com dor de cabeça? Eu não sei. Eu não sei. Batimento 126. Pressão 10 por 5. Tá bom. Que sala? Tudo bem. Minha perna tá doendo. Tudo bem. Minha perna. Tudo bem. Tudo bem. Minha perna. Tudo bem. A gente tá aqui. Minha perna tá doendo. A gente vai se preocupar com a perna num segundinho, tá? Leonor, a gente faz, a gente faz. Tá, no 3. 1, 2, 3. Ela tem alguma alergia a medicamento? Já tomou anestesia? Não. E a neurologia? Cadê a neurologista? Vindo. Oi, Kate. Que chato eu tiver assim. Como ela tá, Neil? Nove de dor na coxa direita. Não mexe abaixo do joelho. Alguém fez saio-x? Você tá indo muito. Dois litros de soro, ok? Dois litros agora. Eu quero levantar um pouco a sua perna. Eu sei que vai doer. Eu não sei. Tá tudo bem. Nenhum edema, exceto ao longo da cavidade orbital. Está vendo a fratura na C1? E na C3. E vendo o fêmur aqui, tem uma fratura oblíqua completa na região distal do eixo femoral. Vai ter que estabilizar cirurgicamente. É, com certeza. Posso prender com uma haste intramedular inserida na parte superior do eixo. Eu quero operar ela logo cedo. Vou pedir uma tomo de crânio assim que a pressão dela subir. E quanto as outras? Preparando uma agora. Fratura exposta com a minutiva. Essa não dá pra esperar até de manhã. A outra não resistiu. Oi. A Kate sofreu um acidente de carro. Foi Fih? Ela quebrou o fêmur e também algumas vértebras. Ela tá em choque, mas tá estável agora. Ela tá acordada, mas bem abalada. Uma das meninas não resistiu. Ela vai pra cirurgia de manhã. Onde é que você tá? Eu tô em Nova York. Não que isso importe, o que aconteceu? Eu não sei. Eu não sei os detalhes. A cirurgia vai ser às sete. Deve durar umas três horas e duas de recuperação. Você consegue chegar até meio dia? Vou dar um jeito. Não é a RHC? Isso. E a Charlie? Ah, ela tá com os vizinhos. Eu devo... Devo ligar pra ela? Não, só... Deixa ela descansar. Eu ainda não contei pra ela. Vou conseguir falar com você? Acho que não. Eu tô num caso, sabe? Tá bom. Então, não vou dizer que você vai vir, caso não consiga sair. Eu vou. Tá legal. Até amanhã. Neil. O exame de sangue chegou. Neil, ela tá grávida. Você sabe que um trauma durante o primeiro trimestre cria um risco grave de lesão fetal, assim como anestesia. Presumo que não seja planejado. Por isso, o aborto provavelmente não é a pior coisa. Ela só tem 14 anos, porra. Eu sei. Está no começo. E podemos prescrever e ver o pristone e o misoprostal. Prefiro fazer a cirurgia primeiro e depois dar os remédios. É. Eu também. Vamos fazer isso. Atenção, doutor Mack. Neonologia. Doutor Mack. Neonologia. Cadê a minha roupa? Cortaram a sua roupa, amor. Eu perdi meu celular. Não sei o que aconteceu com as outras. Só se preocupa com você por enquanto, tá? Hum. Você sabe? Eu sei um pouco. Eu sei que duas das meninas foram para outro hospital. Eu posso descobrir, mas não espere boas notícias. O que você sabe? O que eu sempre digo que são as duas coisas que mais podem mudar o seu futuro para sempre. Carro e sexo. E as duas mudaram. Eu não estava dirigindo. Eu não estou te acusando. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei de quem é a culpa. Mas eu sei que carros matam mais adolescentes do que qualquer outra causa combinada. E quase te matou, meu amor. Matou alguém? Matou. Quem? Ah, Roli. Quem mais? Eu não sei. Eu vou descobrir. Eu queria poder te dar mais tempo para processar, mas a gente não tem tempo. Você está pronta para a próxima? Próxima o quê? Quebrou o nosso acordo. Que acordo? Com garotos. Quebrou o nosso acordo. Você está grávida. O quê? Não, isso não... Isso não é possível? Você vai olhar nos meus olhos e mentir para mim? Eu estou com o seu exame de sangue e de urina, meu bem. Você vai para a cirurgia amanhã. A gente testa essas coisas, tá legal? É muito provável que o trauma que você sofreu tenha interrompido a gravidez. Se não interrompeu, é bem provável que a anestesia interrompa a gravidez. Mas se de algum jeito esse feto sobreviver a tudo isso, você vai ter uma decisão muito importante para tomar. Isso... Isso é... Muito para lidar? É. É por isso que não se faz sexo. Aos 14 anos. É por isso que a sua mãe e eu te proibimos de andar num carro com um motorista adolescente. E acaba comigo saber que é assim que você vai ter que aprender essas lições. Desculpa. Não, não pede desculpas para mim. Peça desculpas para você. E presta atenção no que eu vou falar. Pelo menos você vai conseguir aprender com os seus erros. A Holly não teve essa chance, você entendeu? Tá legal.